Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Seguinte meu povo, antes de começar o vídeo vou falar aqui dos meus patrocinadores, os parceiros do canal que ajudam demais a gente a produzir conteúdo. Antes de começar, eu queria agradecer primeiramente ao Rafa Terna, dono da Evolução Pisos. Rafa, muito obrigado por toda a moral. Evolução Pisos é uma empresa lá de Ponta Grossa, mas que atende em Curitiba também. Então, caso você seja de outra cidade, entre em contato com os caras para ver se rola um atendimento específico na sua área. Às vezes pode fazer sentido, porque o pessoal da Evolução Pisos, cara, faz um trabalho belíssimo demais. Então é só ver nas redes sociais a qualidade, o serviço, o profissionalismo e vocês vão entender o que eu estou falando. E outro parceiro aqui também, Wagner, estamos juntos. Obrigado por toda a confiança, por toda a credibilidade que vem passando para o meu trabalho, que é um profissional, cara, extremamente gabaritado. Quando você fala de mercado imobiliário, eu acho que não tem como não falar do Wagner, assim. É um cara que já está há mais de 10 anos no mercado, tem noção de todos os processos possíveis no mercado, o que parece mais simples do que realmente é. Então, se você está querendo uma avaliação, se você está querendo mexer no seu inventário, um processo de separação, fala com o Wagner, porque é o cara que domina realmente essa questão do mercado imobiliário. Agora que eu agradecer os meus parceiros, vamos falar sobre Atlético e Red Bull Bragantino. Afinal, a gente já está mergulhado nesse jogo. A rodada até foi feliz para a gente, se a gente for levar em consideração o que poderia ter acontecido. Uma vitória do Red Bull teria aberto ainda uma vantagem muito maior. A gente está com 19 pontos com um jogo a menos. Red Bull está com 22, ganhando no sábado na Arena da Baixada. A gente acaba empatando em número de pontos e ainda pode se distanciar, né? Afinal, o Atlético tem um jogo a menos. Então, agradecer aí ao Cuiabá, que realmente jogou bem. E o Cuiabá, cara, ele evidenciou algo que eu venho falando aqui no canal e muita gente não acredita. Esse time do Red Bull é mais supervalorizado do que... É mais supervalorizado do que se fala. É um time bom, tem um treinador muito bom. Eu acho que grande parte do sucesso do Red Bull também vem pelas boas ideias do professor Maurício Barbieri. Afinal, é um cara que tem uma carreira interessante. Afinal, começou lá em cima, começou saindo de auxiliar pré-treinador do Flamengo. Então, já pegou um pico de pressão. Foi diminuindo, chega num clube que tem que dar resultado. Afinal, acho que no futebol brasileiro é o mais próximo que a gente tem de clube empresa. E como em toda empresa precisa dar resultado, mas é um cara também que hoje lida com menos pressão, pra fazer sua gestão de grupo e tudo mais. Então, fui estudar o Bragantino, né, pra ver, cara, os caras ainda não perderam no campeonato. O que eu posso enxergar ali de situação que o Atlético pode explorar? E foram alguns jogos que eu fiquei vendo, vi todas as finalizações que o Bragantino sofreu no campeonato, e eu cheguei a uma constatação. E uma constatação feliz pro torcedor do Atlético. O lado fraco do Bragantino é o lado forte do Atlético, mas tem um asteriscozinho ali. Por quê? Eu acho que todo mundo que acompanha o Atlético sabe que o lado forte do Atlético é o lado esquerdo. É o lado onde saem mais lances de perigo, é o lado que o Atlético utiliza mais pra atacar, mas também tem mais segurança pra defender. Então, o lado ali que hoje, pelo menos até o último jogo, era ocupado por Abner, Christian e Vitinho, é realmente o ponto forte da equipe do Furacão. O lado direito com o Nicão, com o Marcinho, com o próprio Terence, enfim, em alguns momentos, em outros momentos o Richard chegando ali como elemento de surpresa, também é um lado eficiente, mas funciona menos. A bola fica mais naquele lado esquerdo. Então, acho que a gente pode começar a se animar. Porque o lado direito do Braga vem sofrendo. E vem sofrendo bastante, e a gente separou algumas questões aqui. Detalhe, a gente não tem o Abner. Começou a questão da gente sentir falta dos caras que foram pra Olimpíada. Ninguém achou que esse momento ia mais chegar. Esse momento chegou. Porque o Abner é um cara, cara, que ele faz. Ele inicia a saída de bola pelo lado esquerdo. Ele dá uma segurança defensiva extremamente necessária. Ele é o cara que tá, a todo momento, botando Vitinho e botando Christian no jogo. Então, é um personagem que ajuda bastante. A gente cansa de falar como ele lidera N estatísticas. Mas é um jogador também que ele potencializa muito. É um facilitador ali pra aquela zona do campo. Então, é outro cara que tem uma importância muito grande. Acho importante a gente ressaltar quanto o Abner realmente tem o seu valor pro Atlético. E precisa ficar muito claro. O Nicolas é um lateral ruim? Não acho que seja um lateral ruim. É um lateral com características mais defensivas. Nos últimos jogos, a média de troca de passes de Vitinho e Abner passava de 10, de 12 passes. Será que o Nicolas vai ter essa capacidade de continuar botando Vitinho no jogo? De fazer estrangulações com o Christian? É um ponto a se abordar. Mas acho que a gente vê uma evolução do Vitinho em algum aspecto. Principalmente no aspecto criativo. Se você for ver o gráfico dele de passes-chave. De chances criadas. Até mesmo de assistências. O Vitinho nos últimos dois jogos de assistência. Quem diria? Então, acho que essa evolução do Vitinho faz muito sentido nesse momento. E quem sabe até uma entrada do Leo Cittadini ali no lugar do Christian. É uma mudança que vem sendo muito solicitada. Então, pra tentar manter aquele lado esquerdo forte. Porque a gente vai falar um pouquinho desse problema do lado direito da defesa do Bragantino. Eu peguei desde o jogo contra o Flamengo. Que é o início de uma arrancada ali do Braga. Que começa oscilando o Campeonato Brasileiro. Mas, no momento bom da temporada do Braga. O Braga não consegue definir quem é realmente seu lateral direito. Em alguns momentos foi o Aderlan. Na maioria das vezes é o Aderlan. Contra Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Ceará. Foi o Aderlan. Contra o Atlético-Buenense foi o Rafael. Contra o Cuiabá foi o Everton. Então, existe uma indefinição ali. Apesar de tudo indicar que esse lateral direito realmente é o Aderlan. E não é só um problema do jogador pela direita. Do lateral pela direita. Apesar desses laterais direitos do Bragantino. Eles terem uma característica mais de atacar. De ser um cara de profundidade. Por exemplo, contra o próprio São Paulo. Você tinha o Aderlan dando profundidade. Com o Claudinho vindo para o meio. O Claudinho que na teoria era o ponto. No lado esquerdo você tem uma segurança maior. O Edmar fica mais. Começa a construir mais. Dá uma sustentação maior por lá. Então, a partir daí. Você tem um buraco muito grande ali. Em alguns momentos entre o Evangelista, Fabrício Bruno e o Aderlan. Ou o Everton. Enfim. O Cuiabá, explora isso. E a gente vai ver mais ou menos como o Bragantino vem sendo agredido por ali. Contra o Flamengo. Quando começou toda essa série de arrancada. O Flamengo teve três chances saindo desse lado esquerdo do ataque do Flamengo. O lado direito da defesa do Bragantino. Então, três chances por um lado não é pouca coisa. Aí, puta. O Barbieri diagnosticou o erro. Resolveu contra o Palmeiras. Que foi o jogo seguinte, né? Não, resolveu. Também três chances e um gol. O gol do Breno Lopes sai de um cruzamento da esquerda para a direita. O Breno Lopes acaba finalizando por lá. Contra o Atlético Uniense, uma chance. Contra o Ceará. O jogo foi 0x0, mas o Ceará teve três chances por aquele lado. Contra o São Paulo, uma chance e um gol. O gol do Rigoni, se eu não me engano, também sai por ali. E o contra o Cuiabá ontem foram três chances. Então, além de uma indefinição da titularidade. Além de um problema sistemático. A gente precisa lembrar. O zagueiro titular pela direita da equipe do Bragantino é o Léo Ortiz. Não é o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno está quebrando um galho para a entrada do Natan. Afinal, é um zagueiro mais jovem. É um zagueiro que está vivendo ali um momento de... Puta, estou me ambientando ainda no clube. O zagueiro que veio do Flamengo. Então, naturalmente, o momento de oscilação vai existir. Então, vamos ver se o Atlético vai conseguir. Vamos ver se o Atlético... Se o Teranjo vai cair por ali também. Acho que boa parte do Atlético conseguir aproveitar essa falha da equipe do Bragantino. É também ter o Teranjo influenciando por aquele lado. Como influenciou contra o Fortaleza. Então, acho que a gente precisa ver detalhe por detalhe. Ganhando o Bragantino. Pode até ser uma goleada. Mas a goleada vai ser construída. E para ser construída, precisa ter um momento inicial. Então, acho muito importante também um início intenso como o Atlético teve contra o Fortaleza. Acho que o jogo contra o Fortaleza é um grande exemplo para todo o Campeonato Brasileiro do Atlético. Porque o Atlético se comportou muito bem com e sem a bola. O Atlético conseguiu, por exemplo, suprir algumas questões ali. Por exemplo, não errou tantas saídas de bola. A recomposição foi melhor. A recomposição no lado esquerdo também precisa ser muito boa. Porque é a Derlan, o Everton, enfim. Mas o Atu atua por ali também. Então, isso me dá até uma tranquilidade de saber que o Nicholas vai jogar. Porque é um cara que dá uma segurança maior àquele setor. Afinal, é um jogador que tem características mais defensivas. Então, é tentar entender detalhe do jogo. O que o jogo vai te oferecer. É o que eu falo para vocês. O campeonato conversa com a gente, meu povo. O campeonato dá indícios do que fazer, quando fazer. E existe um indício bem grande que o ponto fraco do Bragantino está claro aqui. Olha, eu vou fazer as contas. Em seis jogos foram quatro, oito. Seis jogos foram quatorze chances por ali. Seis jogos foram quatorze, quatorze claras chances por ali. Então, o Bragantino não é um time vencível. O Bragantino é um time extremamente vencível. E acho que a partir dessa ideia, a gente pode ter na cabeça o seguinte. Dá para ganhar. E ainda tem esse encaixe. E a gente tem que aproveitar muito bem esse encaixe. Beleza? Tamo junto a nós, meu povo.